Vamos começar agora com a imagem, gente, de dois policiais tentando empurrar um carro numa subida. Sei não, hein? Sei não, hein? Será que vai dar bom ou não? Ô, gente, se tivesse dado certo, não ia estar aqui. Eu acho. Sai daí, motoqueiro. Sai daí, mano. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É. Deu ruim. Eu falo, gente, se o negócio dá certo, não aparece no primeiro impacto. Se tá aqui é porque deu errado, ó. Tudo dando errado conforme o esperado. O vídeo mostra ali a dupla se esforçando para tirar o veículo dessa balsa e subir à rua. O que o motorista... Ah, tem um motorista lá dentro. Não é possível. Ele não conseguiu segurar no freio, gente. O carro acabou deslizando, bateu com tudo numa mureta, causando um grande estrago. Poderia ter sido pior, né? Que poderia ter caído ali dentro d'água. Por sorte, o motorista que passava atrás não foi atingido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Caso que aconteceu na balsa que cruza os municípios de Humaitá e Apuí, no estado do Amazonas.